São Paulo Fashion Week, 23ª edição. Prepare-se para conhecer agora as tendências do verão 2008. A gente vai ver o resumo de todas as coisas importantes para a próxima estação. Eu sempre acho maravilhoso a quantidade de gente, de estilos e a moda. Tão glamouroso, vai e vende, você vinde de dia e voltar de noite, entrar e sair. Pensar no cabelo, na maquiagem, discutir com o maquiador, discutir com o cabelo, para mim é uma coisa fascinante. Todo mundo tem que ser ligado em moda, acho que moda faz parte da vida do dia a dia da gente.